Ai, 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 meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu, ai, que coisa boa, que dia que... Ai, ai, meu Deus do céu, ai, que tapina agora que eu não dei. Aonde que a gente foi parar? Aonde que a gente foi parar? Você me desmaiou na minha casa e me trouxe pra esse barco, que isso? Não, mas sabe qual que era o intuito? Era da gente fazer um date aqui, só que você não tava acordando. Quer te apirar maluca, ou quer te apirar louca na cabeça? Deixa eu te falar uma coisa pra você, pera aí. Você tá querendo dizer... Calma aí, calma aí, na verdade, onde que a gente tá, primeiramente? Calma, onde? Eu também não sei. A gente tá dormindo. É porque você dormiu, e aí eu também dormi. E a gente veio parar aqui. Calma aí, pera um segundo, deixa eu ver se eu entendi. Então quer dizer que você pegou, me sequestrou e me trouxe pra esse lugar, esse barco aqui. E aí eu dormi, claro, porque eu sou catnap, eu durmo muito tempo. E aí a gente veio parar no meio do mar, é isso? É isso, catnap. E você quer que eu acredite o quê? Você acha que você... Ah, vou acreditar em você por quê? Você é maligna, você é louca da cabeça pra que eu. Não, mas eu não trouxe. Pra que que eu te traria aqui, meu Deus? Eu tava só querendo fazer um encontro com você. Calma aí, jura que se você tiver falando a mentira, eu nunca mais vou olhar pra sua cara. É isso? Eu juro, com certeza, sim. Bem, então só pode ser verdade aqui. Ela é tão maluca, mas ela também não vai mentir sobre isso. Tá legal, então, tá legal, catapena, meu Deus do céu. Certo, mas eu tô muito bravo com você. É a sua culpa que a gente tá aqui, no meio do mar. Quer saber? Eu vou pular aqui, ó. Meu Deus do céu. Eu vou embora. Ai, tá cheio de tubarão, o que é isso? Meu Deus do céu. Volta, volta, volta. Acho que eles querem me devorar. Meu Deus do céu. E agora? Olha só, gente. Eu tenho partes humanas aqui, mas eu sou um bicho. Eu sou um bicho de pelúcia gigante. Ô, catnap. Eu acho que a gente dormiu por pelo menos uma semana. Quê? Uma semana. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Respira. Respira, meu Deus do céu. Respira, catnap. A gente deve estar muito longe da nossa casa. Um salve pro mil e seis. Um salve pro mil e seis. Ai, tô melhor. Um salve pro mil e seis. Então, olha só, catapena. Uma semana, meu Deus do céu. A gente tá pelo menos, eu não sei, mil quilômetros da nossa casa. Dormindo aqui, meu Deus do céu. E você nem pra amarrar o nosso barco, ela cai, sei lá. Sim, eu sei. Não fica me culpando, eu sei. Ai, 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 ai. Tá legal, ó. Mas a gente vai ter que dar um jeito aqui. É, o problema é que tá cheio de tubarão aqui. Deixa eu ver se eu consigo ir agora. Aparentemente, os tubarões saíram e não dá. Ai, meu Deus. Vai aparecer toda vez que eu pulo e eles aparecem. Vou tentar também, já que eu sou a culpada de tudo isso, né? Boa ideia, boa ideia, boa ideia. Vai lá, vai lá, vai lá, catapena. Vai lá. Eita, nós. Caraca, ele quase te mordeu aí, catapena. Cuidado. Meu Deus do céu. Esses tubarões aqui são muito perigosos. Cada vez tá aparecendo mais. Eu acho que eles estão esperando a gente pra poder devorar a gente mesmo, catapena. Ai, 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 gente. Meu Deus do céu. Pera, eu tinha uma ideia. Ali tem um lugar, ó. É mesmo, eu não consigo ver direito porque tá muito longe. Tá com uma neblina, mas realmente tem uma espécie de ilha ali. Tá legal, catapena. Faz o seguinte, eu vou subir nas suas costas e você leva a gente até lá, né? Ai, mas... Eu acho que não vai dar certo, não. Nós dois vai acabar morrendo, não vai dar certo. Ah, bem. É, eu acho que você tá tendo certo. E a gente é um gato também, né? A gente não gosta de água, melhor não. Faz sentido. Tá legal, olha só. Eu percebi que essa jangada é feita de madeira bruta. Talvez a gente pegar essa madeira e fizer uma ponte até lá, talvez dê certo. Deixa eu ver aqui, ó. Colocar aqui. Deixa eu ver se funciona. Vai ficar muito pequeno pra gente. Não, então... É, a gente vai ter que arriscar aqui. Vai ter que pegar toda essa madeira e fazer uma ponte até lá. Vamos ver se a gente consegue. Catapena, eu tenho uma péssima notícia pra você. Ai, ai, ai. Pode falar, vai, fala. O que você tá dando com essa cara, Catapena? A gente tá numa situação perigosa aqui. Extremamente perigosa, gente. Ah, não. É que a gente agora... Agora a gente parece tipo um casado, né? A gente ficou sete dias ali e agora a gente tem que meio que enfrentar essa aventura aqui. Ô, Catapena, olha só. Se a gente fosse casado, primeiramente você seria viúva, porque eu não estaria mais aqui. Eu teria batido as botas já de tão maluco que você é, tá bom? Não fala isso! Ai, calma, calma. O que é isso? A gente tá no meio da água. Catapena, é perigoso aqui. Olha só. Eu desmontei o barco todo e não deu pra chegar nem perto ali. Estamos lascados, Catapena. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, pera aí, ô, Catapena. Você já ouviu falar que os tubarões, eles não ficam perto da areia aqui, ó? Da praia? Será que se a gente pular aqui, ó, talvez eles não apareçam aqui nesse lugar? Ai, não. Eles estão aqui embaixo. Me leva, então. Catapena. Catapena. Catapena, que negócio que é? Você tá achando que eu sou mordomo, Catapena? Me leva. Nem mordomo faz isso, Catapena. Olha só, pera, pera. A gente precisa pensar em um pano. Sai em cima de mim, Catapena. Nossa, eu vou ir. Olha só. Tá bom, vai. Tá, olha só. É, aparentemente, os tubarões, eles estão aparecendo por aqui, mesmo sendo perto da praia. Essa história de tubarão não aparecer perto da praia é mentira. Tá legal, Catapena. Você tem alguma ideia? Ai, 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 ai. Ah, dá pra gente jogar na cara deles. Jogar o quê, Catapena? Jogar em cima do tubarão. Jogar o quê? Ah, uma fumaça. Pera aí, pode ser. É verdade. Eu vou jogar um bom monte de fumaça aqui dele aqui, ó. Boa noite. Tá legal, Catapena. A gente tem que correr agora, beleza? Boa noite. Três, dois, um. Tá bom. Corre, corre. O tubarão chega perto da gente. Mete o pé. Ai, meu Deus do céu. Mete o pé, Catapena. Caraca, tem muito tubarão ali. Meu Deus do céu. Catapena, você tá em cima. Você tá em cima. Ai, meu Deus do céu. Tá legal, vai. Que se dane. Eu tô chegando perto da praia, Catapena. A gente conseguiu. Chegamos aqui perto da praia. Isso. Tamo aqui. Chegamos. Obrigada, meu amor. Você é tão gentil. Catapena, eu não sou seu amor, Catapena. Eu sou o Catnap. Ah, você é. Você é meu amor e a gente vai viver nessa ilha aqui pra sempre juntos. Olha, eu acho que pra sempre é coisa demais, Catapena. Mas aparentemente... Não, é que essa ilha aqui... Catapena, pera aí. É muito deserto. Não, acho que não. Porque tem até uma construção aqui. Alguém fez isso. Então provavelmente tem pessoas por aqui. A gente pode se aproveitar dessas pessoas aí e pegar a comida deles aqui. Não é mesmo, Catapena? Muito bem, meu amor. Não é pra você me chamar de... Meu Deus, mas eu não sou seu amor. Eu sou o Catnap aqui. Ai, meu Deus. No máximo a gente é colega, tá bom? No máximo, no máximo aqui. Que colega o quê? Você, meu amor, meu marido. E eu tô forçando a barra. Vamos lá, gente. Eu acho que a gente deve estar quase chegando. Isso não dá para falar essa daqui. O que foi? O que foi, Catapena? Que isso, meu Deus? O que que tá acontecendo, Catapena? Uma cobra me picou. Que cobra? Não tem nenhuma cobra por aqui, Catapena? Você tá ficando doida? Sim, sim. Tá doendo. Ah, tá. Picou aonde então? Fala pra mim. Na minha perna aqui, ó. É mesmo? É mesmo? Sim. Tá de brincadeira. Gente, ela só tá fazendo isso aí pra eu ter que cuidar dela aqui. Ô, Catapena. Socorro, me ajuda. Ô, Catapena. Nem tem cobra por aqui. Mostra. Então, cadê a cobra? Meu príncipe, meu herói. Por favor, me salva. Aonde que ela tá, essa cobra, então? Aqui, ó. Ai, ela tá aqui. Ai, calma, calma. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Você tirou do seu bolso a cobra? Quem tirou do meu bolso o quê? Ela apareceu do nada. Não, Catapena. Você tirou do seu bolso. Tenho certeza disso. Nada, nada, nada. Eu vi você. Ai, mais uma. Mais uma. Catapena, você... Ai, tá me atacando. Ai, tá me atacando. Ô, Catapena, olha só. Ai, gente, não sei se você tá lembrando aqui. A gente somos monstros poderosíssimos. A gente consegue derrotar esses bichos facilmente. Enfim. Você me salvou. Não, eu não te salvei não, Catapena. Eu só tô aqui, ó. Eu tô só fazendo o que tem que ser feito aqui. Ai, eu tô feliz da vida agora. Ai, meu Deus do céu. Você me salvou. Tá, vem com o meu Catapena. Catapena, vem logo. Eu encontrei aqui uma vila. Isso. Olha só, vem cá. Coloca. A gente tava preso no meio do mar. Agora a gente finalmente conseguiu sair de lá. Tá legal. Catapena, eu tô vendo aqui, ó. Tem alguns moradores da vila ali. Aparentemente, eles são uma espécie de uma tribo. Então, a gente pode pegar, atacar eles e conseguir tudo o que eles têm. O que você acha? Boa noite. Não, não, não. Não, mim, você tá... Catapena, Catapena. Meu Deus do céu. Eu respirei essa fumaça fedida sua, pelo amor de Deus. Escova o dente, Catapena. Tá legal, vem comigo. Vem comigo, vem comigo aqui, Catapena. Olha só, eles estão ali na frente aqui, ó. Pra cá aqui. Tá legal. Ó, seguinte, eu vou contar até três e a gente começa a atacar eles. Beleza, Catapena? Beleza, meu amor. Isso é tão romântico, é o nosso primeiro encontro. Tá legal, tá, como você quiser. Só vamos logo, vai. Atacar! Let's go! Toma! Certo. Toma aqui, esses pilotrinhas. Toma aqui, isso. Beleza. Olha só, ataca eles, Catapena. Bora! Sai daqui! Vamos dentro da rua. Essa vila agora é nossa. A vila... Escolher a nossa casa e a gente vai se casar! Não, não. Ô, Catapena, não. Você... Acho que você tá falando aí coisa que não vai acontecer não, mas... A gente vai se casar! Escolher a casa, vai! A outra... A gente vai se casar! 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 Acho que a outra, não sei se... Catapena! Eu acho que é o chefe deles, Catapena! Meu Deus do céu! Meu Deus! Ele é muito forte! Ele é o homem pançudo! Sei lá o que ele é! Ele é muito barrigudinho! Bem, ele é engraçado também, mas... Ele tem uma cara engraçada. Toma aqui! Meu Deus! Ele tá enfocando mais nesses amiguinhos dele! Catapena, a gente tem que tacar o cara do meio mesmo! Joga um bloco na cara dele! Vou jogar um bloco na cabeça dele! Toma! Toma aqui, ó, seu pilantra! Leva nas costas! Boa! Toma! Toma! Catapena! Morde ele! Pera aí, já sei, Catapena! Joga a sua bomba! Quer dizer, deixa eu jogar a minha! Você não é afetada pela minha bomba de fumaça mesmo, né? Eu sou afetada pela sua! Tá legal! Meu Deus! O que é isso? Eu não sei também, mas ele tava conseguindo revidar a minha bomba de fumaça! Ele consegue enxergar mesmo com... Meu Deus, ele não dorme! Catapena, eu acho que o nariz dele tá entupido! Meu Deus do céu! O nariz dele tava entupido, com certeza, Catapena! Vamos lá! Falta pouco, Catapena! Vamos lá! Isso! Isso! Detonamos com o cabeça amarela! Ó, eu consegui a máscara dele também, Catapena! Coloca, deixa eu ver! Então, eu acho que eu não tenho como colocar, não serve na minha cabeça não, Catapena! Ela não serve... Enfim! Você é muito cabeçudo mesmo! Cat... Olha só, Catapena! Então tá bom, então! Olha só! E você... Pera um segundo! Calma, calma, calma! Olha só! Fica do meu lado! A nossa cabeça é literalmente do mesmo tamanho! Claro que não! A sua cabeça, ela é roxa! Roxa dá uma impressão de ser maior, entendeu? A minha é rosa! Não parece ser tão grande que nem a tua! Entendi! Eu quero te... Tudo! Que... Que isso? Que... Que negócio que... E você que tem aqui, ó! Essa... Sei lá! Você é igualzinha a mim! Não tem o que falar, não! Tá legal! Olha só! É... Bem... Ai, eu amei a nossa primeira briga, meu amor! O quê? Não, não! Amor, amor, não! Olha só! Me chama de Catnap! É a nossa primeira DR! Senhor... Senhor Catnap! Que eu sou... Eu sou muito mais... Vamos... Vamos... O quê? A gente tem que comemorar a nossa primeira DR! Ai, eu joguei a bomba de fumaça ali no lugar sem querer, meu Deus! Não era pra jogar! Meu Deus do céu! Tá! Olha! Essa casa... Pera aí! Tá cheio... Tá cheio de comida por aqui, Catapina! Isso é ótimo! Que bom! Uau! Cenoura! Batata! Caraca! Calma, cobra! De novo, não! Por favor, me salve! Alguém me salve! Essa, Catnapina... Olha, é mais fingida do que nota de três reais! É mais fingida do que nota de três reais! Meu Deus do céu! Ai, meu amor! Você me salvou de novo! É, Catnapina! Tá, eu gostei dessa casa aqui! Tá legal! Ó, faz o seguinte... Eu vou pegar essa cama aqui... Pega pra você essa cama... E vai pegar outro lugar, beleza? Pra você, Catnapina! Que nada! A gente vai morar aqui junto... Porque a gente é casado agora! Agora não tem mais jeito... Tá, mas... Calma separada, pelo menos! Calma separada! Se for... Tá bom, mas pode ser aqui do lado do outro! Não, não, não! É isso! Ali, ali e eu aqui... Meu Deus do céu! Eu queria uma parede em volta da gente! Porque você parece meio maluca na cabeça! Tá legal! Que maluca você! Vem aqui! Agora, pelo menos, conseguimos uma ilha pra gente ficar um tempo! Eu queria te convidar a ser Batata Suprema do canal! O que é a Batata Suprema? Basicamente, é você participar do clube de membros do canal! Tá, mas Nitro, qual que é a vantagem de participar desse clube de membros? Primeiro, você vai ter uma live comigo todo domingo às 10 horas da manhã! Trazendo um vídeo ao vivo exclusivo que só os membros vão poder assistir! Pra gente ter um contato mais próximo! Segundo, o seu nome vai aparecer no vídeo! O terceiro é um dos mais legais! Você vai ter papéis de parede exclusivos do canal! E não é só esse! Você vai ter uns 10! E por último, você vai ter diversos emojis do canal exclusivo para membros, claro! Tudo o que eu falei é somente para membros! Tudo isso por R$7,99! O preço de um salgadinho! Na verdade, é mais barato que um salgadinho! Então, bora assinar no primeiro link da descrição! Ou só apertar no Seja Membro! Ai, meu Deus do céu! Já passaram-se um mês desde que a gente foi parar nessa ilha! E no meio do mar! Não tem mais problema não, olha! Ela tá me acostumando aqui! E eu fiz até um sanduíche aqui, ó! Pra dividir com a Ketchupina! Eu vou entregar um pra ela, inclusive! Cadê ela? Onde que ela foi? Ah! Ela tá ali! Ô, Ketchupina! Oxe, ela tá... Tá andando? Acho que ela tá indo! Nossa, inclusive, eu nunca explorei tanto essa ilha aqui, né? Deixa eu lá falar com ela! Ô, Ketchupina! Meu Deus, ela tá surda, meu Deus do céu! Onde que ela tá indo tão... Tão... Ué, a gente nunca foi pra que lugar? Que lugar que é esse aqui? Tem uma... Tem uma casa ali? Que negócio que é esse? Ô, Ketchupina! Eu trouxe sanduíche pra gente! Esse aqui! Não, não é nada, não! Não é nada! Você tem um avião aqui? Não, não tem nada, não! Você achou esse avião quando? Eu, eu, eu... Esse avião? É! Eu acabei de achar agora! Tava... Eu vi aqui... Não, não parecia não! Que era esse o caso! Eu vi você dando uma risadinha aqui! Calma aí, Ketchupina! Então! Na hora que eu achei, eu fiquei feliz! É, mas esse avião tem gasolina ou não? É... Não! Não, deixa eu ver então! Deixa eu ver então! Mentirosa! Não tem gasolina! Parecia que não tinha! Pera, 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 pera! Meu Deus do céu! Quanto... Não, pera, pera! O que foi? Quanto de comida você tem, me fala! Como assim? Por que você quer saber quanto de comida eu tenho? Olha só! Quer saber de uma coisa? Eu vou embora sem você! Não, não, não! O que foi? Não, não, não! Porque se você sair sem comida, você sabe que é o seu fim já, né? Ah! É, você tá até que certa aqui! Tem que pegar comida! Realmente, realmente! Né? Mas pera um segundo! Olha só! Ai, meu Deus do céu! Você me enganou desse jeito por quê? Hã? Eu só queria ficar com você na ilha, meu amor! Hã? Mas agora, eu percebi que realmente é melhor a gente voltar pra nossa casa e ficar tudo bem, entendeu? Hã? Nossa casa? Cada um na casa de cada um no carro, você acredita? É, é! Hã? 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 Tá! Olha só, olha só! Mas é o negócio seguinte, então! Beleza! É... Você pode ir embora comigo! Só que tem um porê aqui! Não mente pra mim, beleza? Eu vou pra lá, então! Vou pegar aqui o produto de comida! Você vem comigo? Não, eu vou ficar aqui vendo se ele tá bom aqui pra voar já! Tá, tá legal! Tá, eu vou pegar um pouco de comida aqui! Tá, onde que eu posso arranjar um pouco de comida aqui? Ai, ai, você... Ai, o que você tá fazendo, Cachapina? Cachapina! Eu vou acabar! Você... Ai, meu Deus! Minha fumaça não funciona nela! Você não funciona! Ah! Você destruiu um avião, Cachapina! Ah! É o amor que me fez fazer isso! Não fui eu, não! Você acabou com a nossa única chance de escapar dessa ilha, Cachapina! Ah, a gente pode tentar fazer, ó, o avião! Que tentar? Ah! E você acha que eu consigo fazer um avião com isso daqui? Você acha que eu sou o quê? Ai, quer saber? Cachapina! Olha só! Não olha pra minha cara, beleza? Peraí, gente! Agora que eu percebi... Ah, não! A gente tem... Eu tenho um motor comigo e eu também tenho um pouco de ferro! Pessoal, após mais ou menos duas semanas, eu consegui construir esse barco com aquele motor que tava ali! E olha só, ele é muito bom! Aliás, né? Eu agora... Eu vou poder ir embora desse lugar! Sem falar nem, ó... Nem tchau pra Cachapina! É isso aí! Agora, vamos pegar o nosso barquinho e meter o pé daqui, gente! Esse barco roxinho! Demorou pra eu poder pintar ele de roxo, hein? Ai, 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 ai! Vamos pegar aqui, então! Ai, eu vou destruir esse barco dele! Esse aqui aqui, que barco bonito! Vamos lá! Você acha mesmo que eu não desconfiaria de você? Não, não acredito! Eu vou tampar você nesse buraco aí! Não, 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 não! Olha só, Cachapina! Me solta, me solta! Boa sorte aí, Cachapina! É o seguinte, você me... É pra gente ficar junto pra sempre! Você me trouxe até aqui! Eu vou dar umas batatas pra você aqui, ó... Porque você até que me ajudou um pouquinho! Só que depois, você roubou aquele avião só pra você! E quebrou depois! Como é que eu vou viver com sete batatas apenas? Tá bom, eu te dou mais aqui, ó... Essa pele de lagarta aqui... E ainda vou te dar essa máscara aqui, se você quiser! Ah, eu não quero! Boa sorte, Cachapina! Estou indo embora! Finalmente! Bem, eu tô girando aqui no barco, mas tá tudo certo! Vamos lá, aqui, ó... Estou indo embora! Muito obrigado, Cachapina! Valeu por nada! Finalmente, vamos poder voltar pra nossa casa! Estou aqui no final do vídeo para agradecer os dois novos membros! João Vitor Costa e Samuel Cutas! Que viraram Batata Suprema! Se você quiser virar membro, primeiro link da descrição!